Quantos de vocês tem uma benção beta agora? Algo em que Deus está trabalhando, algo que Deus está fazendo, algo que Deus está aperfeiçoando, algo que Deus está estabelecendo, algo que Ele está completando, algo que Ele está revelando, algo que Ele está revivendo. Você tem isso, você tem isso, eu tenho isso em beta. Eu já conheço o alfa, eu sei quem começou, eu já conheço o ômega, eu sei quem vai terminar, mas me veja agora mesmo louvando a Deus no estágio beta. Pode consertar os bugs, tire a amargura, tire a incredulidade, tire tudo isso para que você tenha espaço para recebê-lo. Está apenas no beta, está apenas no meio, está apenas no beta, apenas no meio, está apenas no beta, apenas no beta. Você é abençoado? Sim, em versão beta. Não parece que você é abençoado, não parece uma benção, veja isso. Algumas das coisas tidas como as maiores bençãos quando estão em beta são as mais bugadas. Quantos aqui já compraram um barco? Foi uma benção por um minuto, não foi? Quando eu era pequeno, ouça isso, havia um serviço de assinatura de música chamado Não Spotify, Casa Colômbia. Todos os santos da minha Roda da Fortuna e da Columbia House, de um brado para Deus, com a voz da velhice. Porque eles vendiam doze CDs por um centavo, era praticamente de graça. E eu ouvi os israelitas no Egito falando, nós tínhamos peixe de graça no Egito. Números 11, 5. Nós tínhamos peixe de graça no Egito. Tínhamos peixe de graça, sim, e também éramos espancados até a morte no Egito. Era de graça no início. Você já ouviu o discurso magistral finalmente livre, mas com o grátis no início. Essas são as coisas que entram na sua vida parecendo uma benção. Mas não são. Você enviava um cartãozinho. Mal você sabia que quando você mandava esse cartão, era o primeiro passo em direção a uma agência de cobrança. É, eu tinha uma agência de cobrança no meu pé aos 13 anos. Doze CDs de graça, e eles eram grátis. No início. Mas depois havia a seleção do mês. Era um tipo de situação de faturamento negativo. Onde se você não mandasse aquele cartão de volta, automaticamente chegava na sua caixa de correio. Não os CDs que você queria. Você chegava na sua caixa de correio. O que é isso? Você abria. É do Michael Bolton. Eu não queria o Michael Bolton. Era de graça no início. Um CD do Michael Bolton custava uns 25 dólares. Você chegava na sua caixa de correio. Abria o pacote. E eles tinham mandado do Ace of Base. Tipo, não, eu queria o Motorhead. Ace of Spades. Esse é o Ace of Base. Ah, eu estava querendo, sabe? Era terrível. Mas era grátis no início. Era grátis no início. Era grátis no início. Então eles continuavam mandando coisas que você não tinha pedido. Era grátis no início. Eu não quero ficar falando da sua fornicação. Era grátis no início. Eu não quero ficar falando nas coisas que você faz que são grátis no início. Pode ser muitas coisas. Não vamos falar apenas do sexo. Eu poderia falar sobre manipulação. Vocês preferem que eu fale fornicação em vez de manipulação? Porque todo mundo neste lugar já tentou manipular o que Deus lhes deu em um ponto no tempo. Funciona no início. Funciona no início. Até que você esteja olhando... Proceder das Spice Girls. E se perguntando como eu vou pagar por isso. Os peixes eram grátis no início. Eles disseram o peixe no Egito. Agora, minha mente é realmente estranha. Então eu entro num tema e fico lá até quase esgotar aquilo até a morte. O peixe no Egito é o que eles queriam de volta, certo? Isso é a mesma coisa das doze tribos de Israel e os doze discípulos. Eu quero te mostrar essa continuidade para te mostrar uma bênção beta. Você se lembra de quando Pedro... E eu vou falar dessa história rapidamente porque ela é boa. Em Lucas 5, ficou pescando a noite toda e não pegou nada. Aquilo foi uma coisa realmente frustrante. Mas a falta de sucesso dele foi realmente uma bênção. Porque preparou o terreno para ele encontrar Jesus. Naquele exato momento ele estava guardando o barco. Eu sei que muitos de nós falhamos. Eu falho, você falha. É difícil ver essas coisas como bênção quando elas estão em beta. Enquanto ele estava lavando as redes e tirando tudo o que poderia danificar as redes e fazer com que ele não pudesse usá-las novamente. O Senhor chega e prega no barco dele e o chama para ser um discípulo. E então eles... Você quer falar sobre bênção? Eles passaram de redes vazias para barcos afundando. Para alguns de vocês, este será um ano de bênçãos de afundar os barcos. Você recebe isso? Algumas dessas bênçãos não virão na forma de bens materiais. E se você precisar disso, Deus vai fazer isso por você. Mas algumas dessas bênçãos virão na forma de coisas pelas quais nenhuma posse material pode ser trocada. Este vai ser um ano para alguns de nós. Eu declaro isso sobre sua vida sem nenhum traço de sarcasmo ou manipulação. Este será um ano de bênçãos de afundar barcos em sua vida. Bênçãos de afundar barcos em sua vida. E sabe como elas virão? Não quando você orar por uma bênção, mas quando você obedecer. O que fez as redes deixarem de estar vazias e ficar tão cheias que elas não conseguiam suportar o peso foi quando Pedro disse no versículo 5, nós trabalhamos arduamente a noite toda e isso não funcionou. Mas por que você está mandando? Ore para ser abençoado, certo? Ore por isso. Mas obedeça para ser abençoado. Obedeça. Então, a bênção beta funciona melhor no obedecer para ser abençoado, certo? Não é, eu vou obedecer quando o Senhor me abençoar. Não é se o Senhor me abençoar, não. Só porque é a coisa certa. Só porque é quem eu quero ser. Só porque é o que eu devo fazer. Não por causa de algo externo. Isso é quem eu sou. É por isso que sou gentil. É por isso que vou atrás. É por isso que ainda estou fazendo isso. É por isso que ainda estou servindo, certo? Por obediência. E isso é tão incrível, porque eles passaram de redes vazias para a bênção de afundar os barcos. Agora, a questão é, você terá espaço para receber isso? Pedro não tinha. Ele precisou de outro barco. Ele precisou de mais espaço para receber. Quando os barcos ficaram tão cheios de peixes que eles não conseguiam segurá-los, ele teve que chamar seus parceiros. Para esta fase da sua vida, você não será capaz de ficar em isolamento. Eu sei que você costumava fazer isso. Você fez isso para sobreviver. Você era um lutador e manteve as pessoas longe de você. E você fez isso. Mas isso vai te impedir de receber nessa temporada. Você tem que chamar o outro barco. Isso não é rico? E eu tenho pensado nisso em beta há três anos. Só para que Deus pudesse liberar isso para nós hoje. Porque estamos em beta. Não estamos? Não me venha com esse seu eu bugado. Esse beta bugado aí atrás olhando para mim todo angelical. e celestial. Eu aposto que você foi o namorado beta, JT. E quanto a Britney, você não fica feliz por ela ter deixado passar os bugs? E ter visto o beta que você podia ser? Eu estou em beta. E aliás, namorados bugados se transformam em homens complicados. Então cuidado, cuidado, cuidado. Você se fixa de fazer seu para-casa. E que bênção ele é para você. Que bênção ela é para você. E quanto mais permitimos que Deus faça em nossas próprias vidas, mais ficamos prontos para receber em parceria. Tem tanta coisa nisso. Eles carregaram todos aqueles peixes, certo? Que bênção. E depois a parte mais louca do texto. Eu preciso de vocês prontos para receber. Vocês têm espaço para mais? Digam aí, eu tenho espaço para receber. Então, quando eles pegaram o peixe, eles viram Jesus por quem ele era. Quando eles pegaram o peixe, ele lhes deu um chamado. Eles tentaram afastar Jesus. Pedro disse, eu sou um homem pecador. Veja o verso 9. Eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. Lucas 5, 9. Eu sou um homem pecador. Não. Você não é um homem mau. Você está na versão beta. Eu tenho um plano para você. Eu tenho uma obra para fazer em você. Você está em beta. Não desista de si mesmo. Você está em beta. Eu sei que você é bugado. E chorão. Mas eu estou apenas em beta. Ele é o alfa e o ômega. E eu estou em beta. Eu sou abençoado. Agora, o que eu vi a seguir desafiou tudo o que eu pensava que sabia sobre a Bíblia. Porque eu achava que Jesus os abençoou para pegar o peixe. Então, o que aconteceu no versículo 10? Sacaram? Eles ficaram surpresos com a quantidade de peixes. Assim como os parceiros deles. Ele disse, não tenha medo. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Vejam o verso 11. Eles atracaram os barcos e deixaram tudo a bênção que eles tinham acabado de receber. E eu fui ler. E então o Senhor disse, é porque o peixe não era a bênção. Essa não era a bênção. Essa era a isca. Eu estou entrando na sua cozinha. Estou bem no meio da sua cozinha. Veja aquele milagre que Jesus deu a eles. Não era a bênção. Era só a... Eu não estou falando do Beto agora. Eu estou falando da isca. I-S-C-A. Obrigado. Eu buquei aqui. Eu disse, o que você quer dizer? Era como se eu estivesse tendo essa conversa com o Espírito Santo. Não em voz alta, mas apenas pensando sobre isso. Meditando. Tentando ir mais fundo nele. E como eles deixaram a bênção que tinham acabado de receber. E como nós fazemos isso. Como as coisas acontecem na vida da gente. E parece que as coisas boas estão indo embora. E como eu faço para ficar bem com isso. Como eu posso avançar nisso. Como eu posso fazer isso. Veja. Aqueles peixes todos foi o que Deus usou para levá-los ao chamado deles. Não era a bênção de verdade. Era apenas a isca. O maná foi apenas o meio para levar o povo para Canaã. Foi apenas isso. Foi apenas o beta. A isca. O beta. A isca. Foi a isca que Deus usou. Tipo, quando eu fui para a faculdade. Eu consegui uma bolsa de estudos. Não uma bolsa integral. Mas o suficiente que Deus me deu para chegar lá. Eu achava que era uma bênção. E de fato foi. Mas não era apenas uma bênção. Era a isca. Porque quando eu cheguei à faculdade. Eu fui para o EB. Que é a União Estudantil Batista. E me colocaram como recepcionista da equipe. Eu gostei. Porque eu tenho uma boa personalidade. Que bênção que eles querem que eu seja um recepcionista. E era mesmo. Mas também era a isca. Porque tinha outra pessoa na equipe. Chamada Holly Boitnot. Artista anteriormente conhecido como Holly Boitnot. E quando eu conheci Holly Boitnot. Eu pensei. Que bênção estar na equipe de boas-vindas da UEB. Com Holly Boitnot. Mas essa não era a bênção de verdade. Isso era apenas a isca. Porque então me colocaram como líder de uma equipe do Impacto de Verão do Ministério. Que atravessaria o estado da Carolina do Sul. Para pregar as pessoas. Eu pensei. Que bênção. Eu sou o único calouro da Mason Stirline convidado a fazer isso. Que bênção que eu possa fazer isso. Mas nem era essa a bênção. Essa era a isca. Porque eles deixaram eu escolher os membros da minha equipe. Então eu voltei. Para o comitê de boas-vindas. Dê um brado pela sua bênção beta agora. Porque eu te garanto que Deus sabe como levar você aonde ele quer que você vá. Eu quero que você saiba que aquilo que você achava que era a bênção. Nem era tudo isso. Isso nem era tudo. Isso foi só o começo. Eu sou o alfa. E o ômega. Essa é apenas a isca. Isso é apenas o beta. Você não viu o seu melhor eu ainda. Você não viu o seu eu ressuscitado ainda. Esse é apenas o rascunho. Haverá uma revisão. Eu estou em beta. Deus disse. Bênção beta. Ele disse. Tenho bênçãos que quero trazer para você. Então eu estou usando as coisas como isca para levá-los aos lugares onde eu quero que você esteja. Eu estou usando as coisas que você odeia para te levar para as bênçãos pelas quais você orou. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.